Eleitoras e eleitores dos 52 municípios do estado de Rondônia vêm às urnas neste domingo para escolher seus prefeitos e vereadores. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o estado inteiro terá mais de 1,266 mil pessoas aptas a votar neste ano. O eleitorado de Rondônia tem mostrado um crescimento constante nas últimas eleições municipais. De acordo com as estatísticas do TSE, houve um aumento notável no número de eleitores registrados, refletindo o crescimento populacional e a ampliação do acesso aos serviços eleitorais. A faixa etária com maior representatividade é de jovens entre 18 a 34 anos, que juntos representam 34,34% do total de eleitores. As mulheres continuam a ser a maioria das eleitores em Rondônia, representando 51%, enquanto os homens representam 49%. Nas faixas etárias em que o voto não é obrigatório, eleitoras e eleitores jovens com menos de 18 anos representam 1,5% e totalizam cerca de 18 mil. Enquanto pessoas com idade igual ou superior a 70 anos são mais de 89 mil, representando 7% do eleitorado. Nas últimas eleições municipais, o crescimento do eleitorado foi mais acentuado em áreas urbanas, refletindo a urbanização crescente do Estado. Em contraste, áreas rurais mostraram um crescimento mais modesto. A capital rondoniense representa 28,6% do total e continua sendo o município com maior número de eleitores. No interior do estado de Paraná é o maior eleitorado, com 96 mil eleitores, enquanto o Pimenteiras do Oeste é o menor, com 2.351 pessoas. Xero Amaral da TV Alero nas eleições municipais de 2024. Xero Amaral da TV Alero nas eleições municipais de 2024. Xero Amaral da TV Alero nas eleições municipais de 2024.